As piores fotos de casamento da Rússia O pessoal tá gostando dessas piores fotos A gente fez muito sucesso o vídeo de piores fotos de casamento Sabe por que que faz sucesso? Por que? Porque todo mundo tem uma foto que não gosta, sabe? Todo mundo tem, mas dessa vez não é do Brasil Dessa vez elas são russas Esse vídeo é pra mandar pra aquela pessoa que vai casar, tá? A pessoa vai casar, já sabe, pra ajudar na escolha das fotos Nossa, isso é o máximo Porque dizem que o gosto estético da Rússia é diferente É diferenciado Isso daqui, ó Meu Deus, gente Isso é um pouco... Isso é um pouco mais dezoito Não sei te dizer não, porque tá todo mundo tapado Só que o lance do pão aí ficou... Eu nem tinha visto que a noiva... A noiva tá meio... Meio noiva russa mesmo É, tava de casaco, é uma coisa meio frozen É Agora, alguém... você me explica Gente, não dá pra olhar pra outro lugar É um pão Agora, por que um pão? E ele tá de... eu não sei, gente Você consegue entender isso? Não Eu não consigo entender Não consigo entender O pão da Rússia é mais gostoso? O que que acontece? Não sei E essa foto aqui, ó A pessoa tem... Ela não tá querendo beijo No caso Ela tá parecendo, sabe o que? É Tinkerbell Tá parecendo uma fadinha Você casou com uma fada Pra quê? Pra f... Sério, mas olha a cara dela Ela não tá querendo, não Ela tá se afastando Pois é Deixa eu dar um zoom aqui Vamos, gente O editor vai dar um zoom aí Pra o pessoal ver A parte mais legal Que é ela, tipo, rejeitando Mas eu também me afastaria É, com essa... Não tá tão legal, não Numa criatura com... Com jeito... Eu ia falar com o nariz desse jeito Peculiar Mas eu não posso falar de nariz, não Porque olha isso, gente Não, só pode falar de nariz, não É um noivo Esse é um noivo Mas o noivo tá de jeans, de preto E o que é aquela estátua laranja ali, gente? É o quê? É um líder? E a noiva tocando esse negócio aí? Uma cor de on Uma cor de... Bem, não sabemos Aqui no Brasil seria um pandeiro Eu não gostaria de... Um pondeiro Um pondeiro Um pondeiro Pondeiro Gente... Nossa, tá perdendo limite já Aí já tá naquela... Fantástica fábrica de horrores Gente, o que que é isso? Ele tá tocando... Ele tá tocando violino Ele tá tocando violino Ai, meu Deus Olha a outra também Olha a cara do ser humano ali Que não durmiu 10 noites Gente, ele tá segurando na pomba Eu não posso nem falar Ai, meu Deus, Sueli Porque pomba em outro lugar é... Ah, eu sei Não, ele deve estar segurando o anjo da vida dele Não, Sueli Eu sou uma pomba Eu conheço uma pomba Meu Deus Se bem que é uma luz que vem... Não, geralmente é pombo Porque tem luz Não tem aqueles calendários Não tem aqueles calendários que tem luz É pomba Com certeza é pomba Mas o que mais me assustou é isso É a mesma noiva não, né? Não, é diferente Mas o fotógrafo com certeza é o mesmo Que aceitou fazer isso Ai, gente, sério A gente perdeu o limite, né? Desse negócio de botar a pessoa gigante Com outra pequenininha Será que a gente está zombando da cultura dos outros? Agora eu estou com medo Será que é comum isso? Agora eu estou com medo Não, é estranho para a gente A nossa cultura não tem isso Olha, para todas as línguas e todo mundo que estiver entendendo Se a gente estiver ultrapassando o limite da cultura Nos perdoe, mas é porque isso aqui para o Brasil É muito curioso Chega a ser um tanto bizarrinho, sabe? Mas se você acha isso legal Seja feliz Eu só vou netando em outras línguas Mas é isso, gente Vocês acham isso legal? Esse tipo de foto criativa? Vocês acham? Meu Deus Não O que foi isso? A roda do carro Isso é boa Eu entendo o porquê, Suelen Você entende? Entendo o porquê Por que você entende? Porque você, meu amor É aquela que move a minha vida Nossa, amor Foi horrível Está pior que a foto E ele está na frente por quê? Porque ele freia E o pior Não faz o menor sentido É ele que está empurrando? É ele Pelo cabelinho É ele Tem um amigo Gente, eu queria muito entender o que está escrito ali Mas não conseguimos Que eu não nunca me nem Iopora 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 Gopora Icamarém É, a gente não entende Significa Vá para a frente Tá brega, mas e daí? Exatamente Ah, não, gente Que que Não é sério que eles fazem isso? Calma aí que eu estou com dificuldade de entender Olha as pernas É de outra pessoa Tem uma outra pessoa Sentada no ombro de alguém Para parecer que ela é giganta Ai, nossa Gente, é muito ruim Eu sou no Brasil Bem gravada Eu ia falar A safadezinha Sabe? Não é meio Tem uma pessoa sentada Não, está para zoeira mesmo Ruim, né? E ela não tem braço? Tem, amor Cadê o braço dela aqui? Não, ela está sem braço, gente Ela está sem braço Ela não deve ter apagado É Meu Deus Essa daqui eu consigo entender Essa daqui é feia É, tipo Qual o pior ângulo para tirar foto? É esse daqui Olha aquele ali do lado Agora, essa daqui, gente Parece que está botando a Barbie no bolso Olha a cara dele E a cara dele Eu estou achando, Suelen, isso é cultural Eu acho que na Rússia Eles acham essa cara sensual Não Sabe? Minha nova frase O que é isso? Uma festa de criança Que virou casamento? Eu não entendi Isso daqui está parecendo festa de colégio É, parece mesmo A cor dividida ali na parede Quando eu era professor Eu ganhei uma festinha assim Ah, é porque eles se conheceram na escola E o casamento foi temático, entendeu? Ah, pode ser Agora, o que eu não entendi É porque Não, essa aí é adolescente rebelde É a mesma Está com o negocinho na mão É a mesma É adolescente rebelde Então, foi tema escola Ah, pode ser Adolescência rebelde O que que é isso, gente? A criatividade russa me surpreende Eu estou na dúvida se ele está ali de verdade Pois é, eu estou tentando entender Parece montagem E é um Mas por que que fizeram isso? Não sei, gente Não sei, mas Não sei Agora, colocar para o Brasil Colocar a foto de um moinho No álbum de casamento É presságio É presságio de coisa ruim Aí eu consegui entender Consegue entender o quê? Eu consigo Porque todo casal Tem aquele amigo Que você quer se livrar Você nunca teve uma pessoa Que você quer ficar comigo Dando aqueles beijinhos molhados Com uma pessoa no meio olhando Mãe, essa foto não faz o menor sentido Faz Está querendo jogar a pessoa no mar Eu acho que é isso, né? Horrível Mas eu me lembro Quando eu queria namorar você E tinha gente Gente, é sério A gente não podia namorar sozinho Ih, outra longa história Não vou contar isso não História não contada Que vai ficar sem ser contada A gente não teve tempo Sozinho Antes de casar Meu Deus Parece Agora o pessoal vai achar Que a gente é especial Aqui eu não estou entendendo Deve dar sorte É melhor não descrever essa imagem Eu acho que dá sorte Quando você toca Tem algum significado, né? Porque pra gente não tem nenhum Deve ter Pra gente não tem nenhum Só bizarice O que que é isso? É O que que é isso? É isso que você está pensando É um carocinho É o que que é isso? O que não podemos dizer Essa daí A montagem não ficou tão feia Mas assim A ideia é horrorosa Mas a montagem É terrível, gente Você não entendeu? Isso aqui é poético Por quê? Ele é o marionete dela Ela vai fazer o que ela quiser E ele só vai Ó E eu entendo Porque às vezes eu me sinto assim Ah, pronto Começou Por quê? Você é a dona do meu coração Você controla as cordas do meu coração Eu controlo a sua vida As cordas do meu coração Tá muito errado isso Ah, não é assim, não Ah, gente, não Essa daí, não, não Tem muitas camadas de não Eu não sei o que que é pior Se é o quadro atrás Se ela replicando o quadro Com a cabeça do marido E com a melancia A melancia no caso é o buquê O buquê e... Nossa, gente Gente, eu não sei Eu tenho muitas camadas De não posso comentar Não comentarei Gente, o que que é isso? Eles estão disputando É o mesmo, é o mesmo Eu tô com dificuldade de reconhecer A fisionomia russa É, tá difícil Porque eu não sei se Um lado dele é assim O outro Será que isso faz sentido pra ele? Ele tá disputando pela esposa Que tá flutuando Que tá... Eu não tô entendendo mais nada Essas fotos Aí é uma família Caminhoneira Cancioneira Cancionista Que toca acordeão Gente, mas parece que Os acordeões são falsos Olha só Parece que é montagem Suelen, é montagem Olha isso Por quê, meu Deus? Eu nem tinha percebido Por quê? Por que que não colocou Um acordeão na mão dele? Gente Olha só Eu não sei se eles são russos Mas esse daqui Claramente é brasileiro Isso daqui, gente Com toda certeza Veio do Brasil Vocês duvidam? Meu Deus É Severino o nome dele? Vocês duvidam? Ele tem cara de brasileiro É meu tio Minha família Minha família tem um monte de gente Que toca acordeão É Severino Com certeza Aí, gente Mais uma vez Eles têm uma coisa Com acordeão, hein E a felicidade da noiva Ela não tá feliz Ela é a noiva? Ele é o marido? Não, não é Ele só é alguém Ele é o músico contratado E ela tá muito feliz Ele é o irmão do Severino O marido nem tá ali Não tá ali Gente, será que ele é marido? Não sei Tem Coca-Cola na Rússia? Gente, mas a cara dela A cara dela tá enviável Ela não tá bem Ela não tá legal Esse daí é mostrando O dedo anelar Pra poder mostrar a aliança Só que tem uma pessoa Aqui atrás Tem, outra pessoa ali Errou o dedo, Suelen Não era fácil É, realmente Agora que eu reparei Só fiquei olhando a aliança Mas você consegue Não é tão fácil Você consegue fazer assim, ó Rapidinho? Consigo E o outro mesmo Você tocou No dedo Aí Aí a gente já não tem mais O que argumentar Foi o mesmo fotógrafo Que fez aquela lá Das rodinhas Gente O que é isso aqui Aqui em cima? Eu não sei Eles fazem isso de zoeira Eles fazem isso Que carro é esse? É um Uno? Não, não tem isso Que carro que é? Esse é um Russo Carro Russo Não sabemos Carro Russo Essa ficou criativa Acho que de todas é a melhor Essa é a menos pior de todas É, exatamente Pelo menos não tem uma montagem O negócio de madeira De madeira mesmo Exatamente Acho que essa foi a que salvou o vídeo É o diabo com a anja E gente Ele nem tá convencendo como diabo E ela nem tá convencendo como anja E eles nem parecem estar gostando de nada disso Pois é Mas eu consigo ver Olha só Eu já vi um monte de gente reclamando De ficar tirando foto Geralmente o homem não gosta de tirar foto Tá? E aí fica com essa cara de bunda aqui Mas se eu fosse tirar a foto dessa aí Eu também não ia gostar não Né? Vendo Eu nunca tiraria essa foto O que que é isso, gente? O que que é isso? Eu acho que eles estão simulando Como se tivesse passado Pelo uma Pelo uma blitz Talvez alguma coisa assim Uma revista E aí tá desse jeito agora Porque é pai É sogro e sogra Eu não entendi também Ah, esse é um casal rural É um casal rural É uma das que mais faz sentido É, eu acho É ok Dá pra aceitar essa aí Porque não parece montagem Parece? Não, não Eu não acho que não é montagem não Eu acho que É um casal humilde Que tira foto na fazenda Ok, aceitável Eu acho que é uma foto Pra ele Toda vez que ele olhar pra foto Pensar se ele tá tratando ela bem ou não E aí ele olha pra essa foto E vai olhar e vai perceber É, eu trato Ai, amor Não, amor Não, amor E você piora tudo Gente, o que que é isso? Eu devia rir disso Eu não sei Eu tô agora com um dilema moral Eu não sei se eu devia rir Dessas coisas O que que essa pessoa tá fazendo na foto? Decide você aí Se você vai rir disso, ok? E é isso, Suelen O casamento da Rússia é diferente O dia que eu for na Rússia Eu quero ir num casamento Só pra ver Não, você quer ver as fotos? Não, eu quero ir num casamento Só pra ver o que que acontece Se a foto é assim Imagina um vídeo, Suelen Imagina como é que deve ser Gente, tem que ser zoeira Eles devem gostar assim Não, gente A foto aqui é zoeira mesmo Não é possível E aí, qual foi a pior foto pra vocês? Pra mim a pior foto Foi a do pão na boca Aquela ali me chocou Nossa, do pão na boca É estranho demais É muito esquisito É muito esquisito Muito estranho Diz aí qual foi a foto que vocês mais acharam esquisita E manda esse vídeo também Pra aquela pessoa que vai casar Pra ter uma ideia de inspiração Inspiração de foto Não se inspirem, por favor E é isso, gente Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau